Você que está pensando em usar um sistema modular, um banheiro pronto, viu no outro vídeo, mas tem dúvida, como é que de acha essa jossa vai chegar na minha obra? Muito simples, fica comigo que eu vou te ensinar todo o processo de transporte de sistemas modulares. Então o que acontece? Aqui no especial, né, Casa Rasa que está acontecendo, em Búzios, aqui na região do Rio de Janeiro, a gente optou por esse sistema modular. Quando você vai adotar um sistema modular, o primeiro passo é você entender aonde que a indústria, o galpão, o local que você vai fabricar, né, os seus módulos, que no caso a gente vai existir o frame, no vídeo passado eu falei um pouco sobre isso. Onde que é o local que você vai fazer e onde que é a obra, né, onde que vai estar acontecendo essa obra. Você entender onde que é um local, onde que é outro, decidiu, bateu o martelo, o próximo passo é entender qual vai ser o percurso. Pois é, por que a gente precisa entender o percurso? Existem limites de largura do banheiro, né, ou seja, de uma ponta até outra ponta, e existem também limites com relação à altura. Só que esses limites vão variar. Ah, é uma RJ, é uma BR, é uma via interna. Todos esses limites variam, né, de via para via. Lembra, nas estradas a gente vê aqueles super caminhões gigantes? Esses caminhões, muitas vezes gigantes, não podem entrar dentro de uma cidade. Então você precisa entender o seu percurso, por quais vias o seu módulo vão estar passando, para poder definir as dimensões dele. O quão largo, o quão alto ele pode ser. Comprimento? Não tem tanto não, é comprimento do caminhão. E normalmente, né, para truque, lá vem Pops. Ele adora câmera, viu? Normalmente para comprimento, o truque a gente vai até uns 7,50, 7,80 no máximo. Mas para banheiro a gente não precisa de um banheiro tão comprido, né? Nesse caso aqui, o nosso banheiro, ele ficou com 4 metros de comprimento. Então o que a gente faz? E vi as vias, vi o meu percurso, vi as minhas dimensões, inicio o meu processo de projeto. O meu design de como é que vai ser o meu módulo e como é que vai ser o meu banheiro. Então aqui no caso, a gente fez um banheiro, né, com 3 metros de largura, que é o limite que eu posso para esse local, sem ter necessidade do batedor, que é aquele caminhão que vem uns carrinhos especiais orientando. Pois é, nesse caso a gente não precisou de batedor. Ele tem também o comprimento de 4 metros e ele tem altura de 3 metros e meio. Eu acho que é isso, 3 metros e meio. Ele tem um pé direito bem alto, viu? Mas a gente bateu essas medidas, viu que ao longo das vias não ia ter problema nenhum no transporte? Bom, e trouxe. E aqui tá. Então você vê que é um truque simples, um caminhão que você encontra em qualquer lugar. E o único caminhão que a gente precisa especial é esse aqui, ó. Que por acaso está se movimentando. Esse é um caminhão MUNC. E é com o caminhão MUNC que a gente faz a instalação do nosso banheiro. Mas você vê, é super simples. E esse caminhão MUNC também, gente, você encontra em qualquer região do Brasil. Quase todas as cidades, independente se é interior, né, se é capital, você vai encontrar um caminhão MUNC porque a gente não usa só para modular. A gente usa para caixa d'água, estrutura metálica, tudo que for muito pesado, que precisa chegar numa obra, ser alocado, a gente normalmente usa o MUNC, viu? Não deixa de assistir os próximos vídeos, se inscrever aqui no especial, botar aquele sininho e a gente se vê por aí.